Olá pessoal, aqui é o Alan Pax, organizador do ConaEd, e hoje estou do lado de Michael Oliveira, a pessoa que se... uma coisa que ele manja é vídeo, e não é só vídeo, é a parte técnica, sobretudo como montar um negócio a partir de vídeos. Michael Oliveira é o criador do Fórmula dos vídeos, é isso, Michael? Exatamente. Michael, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção aqui, para a gente poder falar com o nosso público, e eu vou pedir para o Michael nos passar algumas dicas valiosíssimas sobre vídeos, mas antes disso, Michael, me explica um pouquinho do seu trabalho, como é que você chegou hoje, onde você está, como você se especializou em questão de vídeos. Entendi. Cara, antes de eu começar a responder essa pergunta, eu quero primeiro aqui agradecer por você me trazer essa oportunidade de falar para a tua audiência, dizer para você que você é um dos caras que eu conheci há dois anos atrás, e que hoje é outro Alan Pax, um Alan Pax que, cara, totalmente modificado, transformado, uma pessoa que tem uma habilidade incrível de falar com as pessoas utilizando vídeos, eu lembro dos teus primeiros vídeos no ConaEd, você estava meio nervoso ali e tal, e hoje é super natural, então assim, eu vi uma evolução enorme, tanto no Alan Pax, que é o cara que fala para a câmera, quanto no profissional, Alan Pax. Então, cara, eu realmente tenho que dizer para quem te segue, esse cara é um cara, assim, exemplo, é um dos caras que eu sigo e que fazem parte de um grupo que a gente fala muito de negócios e que é um cara que eu admiro demais e respeito muito, muito, muito. Então, realmente, cara, é incrível a forma como você melhorou e como você vem ajudando a todos nós lá naquele grupo. Então, realmente, cara, obrigado mesmo por você me dar essa oportunidade de ir em público e dizer o quanto eu te admiro, cara. Nossa, Michael, obrigado. Aproveitando já o ensejo, a recíproca é verdadeira, Michael. Eu lembro que quando eu conheci você, você falava lá de YouTube, falava lá de vídeos, a parte técnica, e hoje você ensina as pessoas a montarem um negócio assim por cima do vídeo. Incrível. Obrigado pelas suas palavras e parabéns pela sua evolução também. Legal, legal. E como que você chegou nisso daí? Bom, vamos lá. Eu lembro que em 2009 eu escrevi um livro que ensinava pessoas a trocar de carro sem perder dinheiro, aquela coisa toda, e eu não consegui uma editora, eu acho que graças a Deus eu não consegui uma editora que lançasse o meu livro, porque eu falei, cara, eu tenho que vender esse livro. Aí eu fiz um site bonitinho, caminho natural de quem quer vender algum produto, né? E aí eu comecei a fazer propaganda e não conseguia resultado, vendia dois, três, cara. Chegou três mil livros na minha casa, então tinha uma pilha enorme de livros. A minha casa era pequena naquela época e a minha mulher queria me matar, né? Tinha um monte de livros lá, dar um jeito nisso aqui, se vira com isso aqui e tal. Eu falei, tá, eu vou... Aquela pressão, sabe? Aí eu falei, cara, eu já sei. Eu vou gravar um vídeo falando sobre carros. Aí eu comecei a fazer alguns vídeos sobre carros, mas não tinha aquele negócio ainda, né? E aí, de repente, um amigo meu trocou de carro e não falou comigo. E ele fez um péssimo negócio. E aí eu gravei um vídeo mostrando onde que o carro dele tinha problemas e tal, porque eu tinha estudado muito sobre aquilo naquela época. E, cara, aqueles vídeos ali fizeram, assim, foi um monte de vendas, uma atrás da outra, cara. E aí eu tava entregando 20, 30 livros por dia já no correio, entendeu? De tanto que tava vendendo por conta dos vídeos. E foi ali que eu senti que o vídeo é que tem um diferencial. Porque ele é mais efetivo, ele é mais eficiente, ele mostra exatamente se você sabe ou não o que você tá fazendo. As pessoas que assistem um congresso, por exemplo, como o Konaed, elas percebem se você sabe ou não do que você tá ensinando. E o vídeo não tem como você enganar. O texto você vai lá, mexe as palavras, copia uma coisa daqui e dali. Vídeo não, cara. É você olhar pra câmera e falar. E eu gerei essa credibilidade. E as pessoas que viam aquele vídeo, elas simplesmente falaram, cara, realmente esse cara sabe do que tá falando. Vou comprar esse livro dele. E realmente foi um sucesso. A partir daí, eu ia no correio todo dia. E aí eu falei, cara, eu tenho que entregar mais alguma coisa junto com esses livros, né? Todo santo dia tinha uma pilha de livros pra entregar. E eu comecei a comprar e vender coisas pelo Mercado Livre. E, cara, deu muito certo. Por que que dava certo? Porque eu fazia vídeo apresentação dos produtos. Eu pegava, sei lá, comprava um iPhone pra revender. Eu mostrava, ó, tá aqui um iPhone e tal. Ele tem um arranhãozinho aqui, mas isso não é nada, só estética e tal. E mostrava a minha cara na frente do vídeo. Quem compra no Mercado Livre morre de medo de tomar golpe. E aí, o que que passa na cabeça de alguém que tá assistindo esse vídeo de um produto lá? Fala, cara, se o cara fosse me dar um golpe, ele não ia botar a cara dele na frente da câmera. Não ia aparecer, enfim. Então, eu vou comprar. E era muito rápido. Eu anunciava um produto, vendia mais caro do que outros... Porque Mercado Livre é um negócio de comprar barato, né? Você vai lá pra pagar o menor preço possível. Mas a autoridade e a confiança que eu gerava era tão grande que o cara topava pagar 200, 300 reais mais caro pelo mesmo produto só porque eu tava aparecendo na câmera. Entendi. E isso fez toda a diferença. Porque aí eu entendi que vídeo é que é a grande pegada hoje em dia, entendeu? Que faz com que você se conecte com as pessoas. E eu vi muito especialista falando que vídeo é conexão entre pessoas usando a internet. E aí eu vi que, cara, o vídeo é a coisa. Aí eu comecei a fazer outros projetos relacionados a vídeo. E aí deu no que deu, né? Entendi. Legal. E assim, você comentou, né? De importância dos negócios que pode fomentar, ajudar quando você pega e filma um produto e apresenta, né? Fica muito mais apresentável. Sim. Onde mais? Onde mais é importante no negócio? Só apresentação de produtos? Como mais o vídeo pode ajudar nos negócios? Bom, a primeira coisa que eu vejo, Alan, é que o vídeo cria um elo muito forte entre você e quem tá assistindo. Porque se você pegar um texto, você não vai se conectar com aquele cara pelo texto. Você vai falar, ah, legal, esse cara escreve bem e tal. Mas um vídeo, você consegue ir com um olhar pra câmera, você consegue se conectar com a pessoa. Você consegue passar que você tá falando a verdade. Então, eu acho que é aí que é o primeiro laço que você tem. Depois, você começa a fazer vídeos de qualidade, você se destaca dos concorrentes e às vezes nem tem concorrentes. A maioria dos mercados não estão sendo explorados com os vídeos. A maioria, cara. A grande maioria é e-commerce que não explora vídeo direito. Talvez uma ou duas empresas grandes, mas nada que possa dizer, nossa, todo mundo tá fazendo... Não tá. Então, o primeiro ela é esse. Você criar confiança e depois você começa a ter seguidores e esses seguidores viram teus fãs. E quando você tem um fã, ele é muito mais valioso que um simples seguidor. Perfeito. Porque o fã gosta do teu trabalho. Ele quer ouvir o que o Pax tem a dizer sobre tal coisa. Certo. Entendeu? E é aí que você, cara, você cria uma autoridade tão forte com as pessoas que você pode recomendar qualquer coisa. E as pessoas compram. Então, esse é o lance de montar um negócio baseado em vídeos. gerar uma audiência, fazer uma lista de pessoas interessadas naquilo que você quer oferecer. E isso comigo funcionou muito bem. Eu tenho uma lista muito pequena, mas, cara, eu tô sempre entre os tops. Não sei se você tem acompanhado. Sim. Entre os tops no mercado que eu atuo, eu tô sempre entre os que mais vendem. Por quê? Porque as pessoas gostam do meu trabalho. Elas querem acompanhar o que o Michael Oliveira tá falando. E elas querem que, cara, o que você tem pra me oferecer? Ah, é a fórmula do lançamento? Dá certo, funciona, legal. Eu vou comprar com você. E elas ligam. Cara, eu tô comprando com você o produto. Porque eu quero te, entendeu? É uma forma de eu te agradecer por você ter me ajudado tanto. Então, eu crio tanto conteúdo pras pessoas que elas acabam. Cara, que legal, que bacana. Eu vou comprar com ele. Basicamente é isso. Montar um negócio baseado em vídeos é isso. Gerar essa confiança nas pessoas. E o vídeo é muito fácil fazer isso e depois... Pois bem, a questão da confiança. Esses dias, conversando com o Alan Costa, do Milhas Aéreas, né? Km de vantagem, ele comentou que simplesmente o fato de ele aparecer no vídeo aumentou a conversão de vídeo de vendas absurdamente. Simplesmente por alguns minutos que ele passou olhando no olho da pessoa e passou essa credibilidade. Jamais em texto isso aconteceria. Não tem como, não tem como. Muito bom. E as pessoas, elas têm um mito, né? De achar que fazer vídeo é difícil, né? Você acha difícil o que a gente tá fazendo aqui agora? Não, tranquilamente. Não é. E, cara, eu não nasci... Mas achava que era. Sim, exatamente. É esse mito. Porque eu tenho um exercício dentro do meu treinamento que é o seguinte. Cara, você vai gravar 10 vídeos. Um vídeo de 5 minutos a cada dia. Você vai gravar o primeiro de 5 minutos, você vai aprender como é que é e tal. E você vai gravar o primeiro. Vai gravar o segundo, o terceiro. Um espaço de 10 dias, você vai gravar 10 vídeos de 5 minutos. Depois que terminar o exercício, você vai apagar os outros... Os vídeos do meio, vai pegar o primeiro e o último. E você vai colocar numa linha do tempo e você vai ver a evolução entre o seu primeiro e o último vídeo. Que foram só 10 vídeos. Imagina se você fizer 50, 100 vídeos. Porque, cara, todo dia dá pra gravar um vídeo. É só o cara querer. É só, cara, vou fazer. Pronto. Você tem o que passar nos vídeos. As pessoas, às vezes, ah, mas eu não vou conseguir falar 5 minutos sem parar. Cara, consegue até mais. Eu, às vezes, tenho que se segurar pra não falar mais. Entende? E olha só, Maicon. Você comentou assim, né, no começo da minha evolução. E as pessoas percebem isso. Eu tenho a minha lista lá, pessoas que me seguem. E as pessoas voluntariamente falam, ah, você melhorou muito nos vídeos. Exatamente. Quer dizer, prática. Sim. E eu acho que traz uma coisa ainda maior. Porque quando você começa... O exercício inicial é olhar pra lente da câmera e começar a falar, Oi, eu sou o Maicon Oliveira, isso, isso e isso. Depois começa, você publica um vídeo. E aí, aquele vídeo que você gravou, Oi, eu sou o Maicon Oliveira, e eu vou te falar sobre isso, isso e isso. As pessoas interessadas nesse isso, isso e isso, elas vão falar, cara, você me ajudou. Cara, obrigado por você ter contribuído comigo. Puxa, você salvou o meu negócio. Você me deu uma luz. Cara, e é tão bom receber esse tipo de feedback. Quando você começa a receber os feedbacks das pessoas que estão assistindo os seus vídeos, cara, e não precisa ser muita gente, dois feedbacks, você já vai ficar feliz demais. E isso vai começar a te soltar ainda mais. E vem um efeito colateral, que aí você passa a se comunicar melhor com as pessoas. Certo. Sabe isso? Eu tenho testemunhos de alunos que aconteceu isso, cara. Eu era um cara super introvertido, tímido. Fato. Virou um tagarela, depois começou a gravar vídeos. Hoje ele grava vídeos pra empresa dele. E ele falou, cara, eu fiquei mais desinibido pra falar. Então, acho que... Maicon, eu não sei se as pessoas sabem, mas eu comecei no marketing digital através de um depoimento em vídeo, que eu fiz pro Érico Rocha. Da Fórmula. Da Fórmula. Foi a primeira aparição em vídeo minha e todas. E eu... Aquilo era uma trava, era gigantesco. Era um monstro, assim. Tinha uma montanha pra superar que eu não imaginava. Depois que eu fiz aquilo, parece que o mar se abriu, assim, pra mim. Parece que as coisas começaram a acontecer, tá? Eu imagino que muita gente tem uma trava e fala, não, eu não vou aparecer na câmera, eu tenho medo, etc. Como que essa pessoa vence isso? Cara, é aquela história de quando você era criança, você viu seu pai dirigindo. Vamos usar uma analogia aqui. Você viu seu pai dirigindo, então ele tinha os pedais pra pisar, ele tinha a alavanca com um monte de números, ele tinha o volante, ele tinha a seta, ele tinha que limpar o vidro quando tava chovendo. Era mil coisas. Você achava que aquilo era super difícil. E hoje, pra quem dirige, sabe, cara, que a gente pode estar aqui. Você pode estar dirigindo, você não pensa, ah, eu vou botar a segunda, terceira, vou virar... Você não pensa, mas acontece no automático. Então, essa parte técnica, essa parte de como que eu vou fazer, entra num piloto automático dentro do teu cérebro. Então, você passa a gravar vídeos como se você estivesse sentado aqui e como a gente tá fazendo aqui. É muito simples. Então, isso vira uma coisa, uma prática pra você tão forte, tão intensa, que você não vai ter a menor dificuldade de gravar. Então, essa trava, ela sai quando você começa a praticar. É igual o jogador de basquete, ele treina, 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 depois ele joga lá e faz a cesta. Entendi. Mas a primeira vez que ele jogou, eu fico aí longe. É verdade, é verdade. Basicamente é isso. Mas outra coisa, eu sempre, eu pensava assim e vejo muita gente pensando assim também. Eu preciso, quando eu penso em vídeo, eu me falo, imagina, eu preciso de equipamentos caríssimos, de softwares. Sabe, eu não gosto pra esse bicho sete cabeças. Eu preciso disso tudo. Cara, eu vou te falar, deixa eu ver se o meu, minha câmera 2 tá aqui. Cara, você precisa de um smartphone. E hoje em dia, cara, smartphone é muito barato. Você pode pagar em dez vezes de cem reais que você tem um bom smartphone. Esses Moto X da vida, cara, são excelentes. Qualidade Full HD, tá? Você tem a sua câmera no bolso. Precisa de um tripé, que vai custar mais uns cem reais. Talvez um microfone, mais uns cento e cinquenta. Cara, é isso. De investimento pra começar isso. E isso não pode ser o que vai te impedir. Às vezes você já tem um smartphone no bolso, você vai comprar mais uma ou outra coisa. Certo. E eu sei que a maioria das pessoas tem smartphone, porque já tem uma pesquisa que diz que no Brasil já foram vendidos mais de 40 milhões de smartphones. Cara, e boa parte foi agora nos últimos anos. Então, os smartphones são bons. Então, as pessoas têm a ferramenta na mão. Lógico que depois que a coisa melhora, que o cara vai começar... Opa, agora eu tô vendo que o vídeo tá dando dinheiro pro meu negócio. Vou reservar um pouquinho desse dinheiro, vou comprar uma câmera, vou comprar um microfone melhor. Entendeu? Depois faz o upgrade do equipamento. Então, o equipamento não é uma trava pra impedir. O que... Cara, tem gente que começou com uma webcam. Webcam, hoje em dia, custa 200 reais. 100 reais. Eu acho que até menos. Uma boa webcam. Com 200 reais você compra uma boa webcam, com uma qualidade boa. E começa por ali. Depois vai fazendo upgrade nos equipamentos. Então, não pode ser uma desculpa pra não fazer. A desculpa pra não fazer é só, cara, eu não quero fazer e acabou. Aí beleza. Eu não vou botar uma arma na sua cabeça e convencer, né? Então, e a pessoa também pode fazer por conta própria. Ela não precisa de um profissional disso. Não. Eu vou citar um exemplo, tá? Ele é um super profissional, um cara que eu admiro muito, que é o Érico. Você também conhece, enfim. Mas eu não sei se você, quem nos acompanha aqui no Marketing Digital, acompanhou os últimos vídeos do Érico. Ele fez, cara, ele tava gravando um vídeo por dia e o que ele usava era um iPhone. Sim. Apesar de saber que ele tem uma câmera que é um show, cara, a câmera ficava guardada e ele gravava com o smartphone, porque era prático. Ele simplesmente tirava o smartphone, colocava no tripé. Oi, aqui é o Érico Rocha, isso, isso, isso. Cara, e olha a audiência que ele conquistou, ouvindo disso. Sim. Então, a pessoa não tá interessada em megaprodução, ela tá interessada em ouvir o que você tem pra falar. Aham. E isso se consegue com qualquer tipo de câmera ou qualquer tipo de smartphone, enfim. Perfeito. Bom, eu prometi pro pessoal que você ia passar dicas, já passou algumas dicas, mas tem mais dicas estratégicas no negócio, dicas técnicas, um pouquinho, algumas pinceladas de alguns ângulos diferentes em relação ao vídeo, pro pessoal entender a importância dos vídeos. Legal. Bom, eu gosto de falar que o vídeo, existem muitos cursos de vídeos por aí que vão te ensinar como operar a câmera, você pode virar uma câmera da Globo, se você fizer o curso lá. E existe curso que vai te ensinar, existe curso de negócios, só que não tem nenhum curso que fale de vídeos e negócios. E o que eu desenvolvi na minha metodologia é, eu preciso que as pessoas aprendam a fazer o que eu faço quando eu ligo a câmera e eu preciso dar estratégias pra elas. Então, eu vou dar algumas dicas, vou dar uma dica técnica de uma coisa que eu faço sempre e que ajuda muito na hora que eu vou editar o vídeo e vou dar uma dica estratégica também. Maravilha. Uma dica técnica é a seguinte, na hora de você fazer o enquadramento do seu vídeo, existem alguns detalhes que você precisa observar. Por exemplo, o que eu fiz aqui quando a gente começou a gravar esse vídeo? Eu ajustei a câmera ali e falei, Pax, vamos sentar aqui nessa mesa e o que eu fiz? Eu coloquei a gente no meio da cena do vídeo, como você está vendo, a gente está no meio do vídeo, tem pouco espaço pra cá e pouco espaço pra lá. Mas quando eu gravo, a maioria das vezes eu gravo sozinho. E aí o que eu faço? Eu não preciso ficar no meio do vídeo e ficar grandão ali. Eu uso a regra dos três terços. O que é o três terços? Você pega o ângulo da sua câmera ali, quando aparecer no display da sua câmera, você divide virtualmente em três partes e você ocupa a metade de uma delas. Entende? Então você fica no cantinho e sobra espaço pra você colocar legendas. Então na hora da edição você coloca uma palavra que você falou ali, que é mais forte, coloca a palavra escrita. A pessoa, além de ver, ouvir você falando, ela tem a visão da palavra e ela grava aquela palavra. Certo. Inconscientemente ela grava essa palavra. Entendeu? Uma outra dica de enquadramento que é legal é você não ficar pequenininho no vídeo. Você pode chegar a câmera mais perto de você e não ficar muito teto, ou seja, a distância entre o final aqui, a sua cabeça, o seu cabelo, pra quem tem cabelo, tem gente que não tem. Enfim, a distância entre a sua cabeça e o topo do vídeo ficar, sei lá, quatro, cinco dedos. Entendi. Entende? Então se você achar, ah, mas eu não quero mostrar a minha barriga. Chega mais perto, vai mostrar daqui pra cima. Beleza. Então assim, tem jeito pra tudo. É só questão de começar a praticar e fazer. Mas eu ensino muito isso na minha metodologia. Ótimo. Tá lá no curso. Perfeito. Ótimo. Uma outra coisa legal agora, uma parte estratégica, né? O que a gente faz pra conseguir aumentar a autoridade? Imagina que eu cheguei no mercado hoje, ninguém me conhece. Cara, o que eu vou fazer pras pessoas me conheçam? Vamos supor que eu esteja no mercado, sei lá, de internet marketing, como a gente está aqui. O que eu fiz pra aumentar a minha autoridade? Eu fiz um monte de entrevistas com caras conhecidos. Dificilmente o cara vai negar, falar, cara, não tem como você me entrevistar, por isso eu falo, cara, o Pax tá aqui, cara. Pra mim é um sonho estar aqui com ele de hoje, tá? Lógico, hoje a gente tá trabalhando e tal, mas cara, imagina você chegar pra um cara como o Pax ou um cara como, sei lá, o Vitor Damasio, sei lá. Tem vários caras no nosso mercado. Então você entrevista os caras, não precisa ser aquela entrevista de uma hora. Cara, três perguntinhas ali e eu ensino uma técnica muito legal que é pra você conseguir a autoridade. Quando eu entrevisto o Pax e ele manda esse vídeo pra audiência dele, a audiência do Pax, opa, tem um cara que é legal, eu vou seguir esse cara, ver o que esse cara tem pra... Então você distribui um pouco da sua autoridade comigo, você distribui um pouco da sua credibilidade. Não que você perde, você... Cara, esse cara é um cara que eu recomendo que você siga e tal, sei lá o que. E uma das coisas que eu faço e que dá muito certo, tá? Isso eu não sei se é um pulo do gato, não sei nem se eu devia te falar isso, mas enfim, uma das coisas que eu acho que dá muito certo é você fazer, não bajulação da pessoa, dizer, ah cara, você é o melhor do mundo, não sei o que. Isso aí, cara, se você começar fazendo isso, o cara vai até te dar um pito aqui e falar, cara, para com isso aí, que isso aí não tem nada a ver. É você elogiar o trabalho dessa pessoa. De forma franca, sincera. De forma verdadeira, exatamente. Cara, eu te admiro por isso, por isso, por isso, eu acho que você faz um trabalho incrível por isso, por isso, por isso. Dá motivos reais. E até no nosso, nossa série de vídeos lá, eu mostro como que você faz isso. Você faz uma pré-pesquisa, imagina que você vai entrevistar um médico que você não conhece. Então você elogia o trabalho daquele médico, você fala, cara, doutor, eu sei que o senhor ganhou um prêmio por isso, por isso, por isso, que o senhor dá palestras, enfim. Elogia o trabalho do cara. E, cara, isso é a regra da reciprocidade. Exato. Quando você faz, olha, até funcionou com você no começo. Exato. A reciprocidade vai fazer com que o cara te elogie. E quando ele te elogia e divulga para a audiência dele, cara, ele distribui a autoridade com você. Aham, perfeito. Perfeito. É normal, e é isso mesmo, você fala bem da pessoa, a pessoa fala, devolve isso. É assim, cara, é assim que funciona, entendeu? E isso não é uma coisa negativa, porque assim, a gente pode fazer uma entrevista aqui, um bate-papo sobre qualquer coisa e não sai nada daqui, não tem estratégia. A estratégia é só de conversar e mostrar o que a gente está conversando. Não é as entrevistas da Angélica, que ela fala, ah, mostra, não tem objetivo nenhum, é só mostrar a vida daquela pessoa, ponto. No nosso caso, que a gente faz negócios usando vídeos, a gente já tem uma estratégia. O que eu quero que quem assistiu o vídeo faça depois que acabar o vídeo? Certo. Entendeu? Então, é aí que eu pego o cara no calcanhar, entendeu? Beleza, eu vou entrevistar o cara, mas eu quero que, sei lá, ele comente que o meu método é válido, não precisa nem me elogiar. Certo. Você pode, por exemplo, falar, Michael, realmente fazer vídeos é um negócio bom para o negócio. Pronto, a autoridade já, é ele, é o Pax, especialista em negócios, falando que vídeo é bom. Ele atestou o meu método. Sim, sim. Então, é isso que dá para as pessoas fazerem também. Essa, cara, essa é uma dica muito forte e essa é só uma das mais dicas. Não, mas é uma dica dessa. Para para pensar, você está com alguém que, de repente, é uma, não sei se uma celebridade, mas é uma autoridade no assunto, você elogia a pessoa, a pessoa te elogia de volta. Quanto isso vale para você? Quanto vale para as pessoas que estão observando você? Transfere autoridade. Isso é importantíssimo. Rapidamente você, uma dica simples que rapidamente você consegue construir posicionamento no mercado com isso. Muito bom. E se o cara tentar fazer sozinho, ele não vai ter essa sacada de, cara, eu vou elogiar o cara para ele me elogiar. Ou eu vou fazer a entrevista. Cara, a primeira entrevista que eu fiz com uma celebridade, que é um cara que eu admiro muito, que é o Shinya Shik, cara, eu tremia, cara, não sabia o que eu ia falar para ele. E eu não coloquei nenhum gatilho ali porque eu não tinha sacada na hora. Certo. Entendeu? Hoje, se eu for entrevistar o Shinya Shik de novo, cara, eu vou conversar. Eu vou conversar com ele e já vou saber exatamente o que eu quero que ele fale para mim. Então, é esse tipo de jogada que você faz que aumenta a sua credibilidade e faz você vender mais. Perfeito. Cara, é assim, uma outra coisa que me projetou muito, entrevistei o Erico no meio do lançamento dele. Cara, e no meio do vídeo o Erico fala, cara, eu reconheço o seu trabalho, você faz muito bem isso. Cara, não foi que eu faço isso por maldade. Eu faço porque eu preciso que ele fale do meu trabalho com as pessoas. E isso é distribuir autoridade, assim como eu faço com ele também, cara. É um cara que eu admiro demais e tantos outros que a gente... Cara, tem muita gente boa em vários mercados e quando você elogia o cara, volta para você. Muito bom, muito bom. Marco, muito obrigado por todas essas dicas. Tenho certeza que o pessoal vai adorar e aproveite isso. O que ele disse aqui vale ouro. Sem brincadeira, vale ouro. Marco, muito obrigado mesmo. Onde é que as pessoas podem encontrar mais informações sobre você? Bom, cara... Sobre o seu curso, o Fórmula dos Vídeos. Tem o meu canal lá no YouTube, o cara pode entrar lá, mas você pode colocar um link aqui no vídeo. Então, pessoal, aqui embaixo a gente coloca um link para saber mais sobre o Fórmula dos Vídeos. Fórmula dos Vídeos vai começar o lançamento agora. Não sei se quando a pessoa estiver vendo esse vídeo vai estar aberto ou não. Espero que ela consiga ainda ver a tempo. Mas se não tiver, mais adiante, em próxima turma a gente consegue ir. Por uma curiosidade, a pessoa que está começando, então isso daí serve para ela começar a alavancar esse negócio. Para uma pessoa que, de repente, já tem um negócio mais formatado, tem uma equipe. E, de repente, faz sentido trazer isso para a equipe dele, para alguém na equipe aplicar isso do que ele diretamente? Faz muito sentido, cara. Porque, às vezes, você é o cara que não pode aparecer. Você é um empresário e tal. Você não quer se expor. Mas você tem um funcionário que pode apresentar a sua empresa. Ou você pode contratar um artista e tal, sei lá. Então, você vai pegar as estratégias, vai colocar. Cara, eu quero que você faça uma entrevista com fulano lá. E você vai falar disso, disso e disso. E eu quero que você consiga isso que ele faz. Entendeu? Perfeito. Você tem já o jogo de xadrez prontinho para você fazer o seu checkmate. Entendeu? Então, você distribui. Lógico, você não vai passar a senha para todo mundo, mas você vai dar o seu acesso para aquela pessoa assistir o curso. O curso é pessoal, né? Então, cada pessoa tem acesso à sua senha. E ela assiste e vai fazer. Vai saber como fazer. O empresário, principalmente, vai poder saber que equipamento vai comprar sem desperdiçar dinheiro. Isso é uma coisa, cara... O que eu vi de... Eu mesmo comprei muito equipamento errado, sem saber. E hoje, cara, eu já dou a indicação certeira. Vai nisso que você vai conseguir esse resultado aqui. Então, você não perde dinheiro investindo em coisa errada, entendeu? Legal. Então, pessoal, a fórmula dos vídeos, mais do que a parte técnica, ele ensina as estratégias por trás de fazer... De usar os vídeos para você criar ou alavancar o seu negócio. Michael, muito obrigado, cara. Sem palavras, obrigado mesmo. Obrigado para você que está me assistindo, me aguentando, me aturando até agora aí. Tá joia? Valeu. É isso aí. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau.